Música A ideia dessa exposição é os alunos mostrarem o trabalho que é relacionado ao projeto instrumental, que seria o TCC aqui do curso de artes. O intuito é mostrar a produção dos alunos, seria como se fosse a finalização do curso acontecendo com uma exposição. A gente manteve desde a origem da Gaia, ano a ano, aquilo que é o curso na sua formação como um todo dos nossos alunos, qual é essa produção? O curso ajudou a desenvolver artisticamente, enfim, desenvolver o processo criativo, a presença de leitura, enfim, de contato com outras referências de outros artistas também ajudaram a tornar esse projeto mais coeso. Então está sendo bem legal poder ter esse espaço para um reolhar para o trabalho, sabe, depois da banca, depois de passar um tempo sem mexer nele, então está sendo uma experiência nova. Um processo de muita descoberta, é um mergulhar dentro do próprio trabalho que é muito frutífero, eu acho. Estar no meio de um coletivo desses e aprender coisas a partir da montagem dos trabalhos dos colegas, na maneira como eles são posicionados e também vendo o que eles têm criado de novo é muito interessante. Uma coisa é fazer o trabalho, outra coisa é você apresentar ele, porque você se depara com outras questões. É bem bacana na montagem da exposição, porque a gente acaba sempre pensando em coisas diferentes, né, então eu cheguei aqui achando que ia acabar montando um pouco mais rápido, porque eu já tinha montado em outra exposição e sempre surge alguma coisa ou alguma sugestão de alguém e a gente acaba adaptando para o espaço. A experimentação em arte virou o projeto de conclusão de curso, que virou exposição. Esse grupo está aqui até o dia 14 de maio, das 9 às 17 horas e a exposição é gratuita. O meu projeto é intitulado Investigações Labirínticas, é um projeto em pintura, há óleo e tem têmpera também, aquarela e tal, é uma coisa mais na pintura, mas vários tipos de tintas diferentes. E é uma investigação sobre espaços. O observador pode interagir, então ele pode girar o objeto e explorar o objeto do jeito que ele quiser. Então, os quadros, são quatro objetos, cada um com 24 quadros, né, que serão desenhos. Comecei a trabalhar com colagem, com fotografia, com desenho e com um pouco de cerâmica. Eu comecei com a ideia das ervas daninhas e pensei em ressignificar esse conceito, de por que a gente chama as ervas daninhas de daninhas, sendo que no espaço natural elas não têm, no caso, um desequilíbrio para o ambiente, né. E pensando isso, também trazendo para a gente, o tanto que a gente segue normas que não necessariamente fazem bem para a gente, mas a gente tenta se adaptar ao esforço, sair do nosso natural para entrar nessa lógica. O meu projeto, ele chama Lembranas, que é um conceito que eu criei, assim, que mistura a palavra lembrança com membrana, né. Eu queria trazer uma ideia de camadas de tempo que se sobrepõem e essa coisa de permeabilidade e transparência. ligando um pouco com a ideia de recordação, de esquecimento. Eu acabei recorrendo à fotografia, que é uma linguagem que eu acho que eu já tinha uma certa experiência, assim, talvez. E, ah, eu acabei entrando também em ações performáticas e registro dessas ações, eu fiz uma espécie de livro. Como que a animação poderia ser utilizada como um instrumento para crítica sociopolítica. Então, é um trabalho que discute alguns aspectos do que nossa sociedade está passando atualmente, mas que se utiliza da linguagem da animação e da internet como uma forma de divulgar isso a um grande público. Mostrar a produção que está sendo feita no curso de artes para todo mundo, né. Porque aqui a galeria é um espaço aberto. Cada ano a gente tem uma exposição completamente diferente uma da outra. Por ser coletiva e porque cada ano as temáticas e as linguagens que eles buscam são únicas.